Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha De short, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá minha cabeça Da cabeçada, ela é pinta Eita novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita